O que é Deus que prometeu? A promessa está de pé, somente espera Mantenha calma, não perca a fé Se deixo eu no chão, que eu me riquei como não consegue pensar Fica tranquilo, fica novo e nesse ano um sorriso Naquela noite de você, oh, aleluia Opa aí Entendendo Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Eu te amo, minha serva Aleluia Deus falou que muitos iam entrar aqui Muitos iam se honrar através da montanha Você lembra? Glória Deus disse que o vento muito forte ia se levantar Verdade Mas depois do vento, Deus disse que vai ter milagre, vai ter maravilha Ou eu vou sobrar o nome do ministério Glória 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 Para tudo o que acontece, Deus está no controle Aleluia Aleluia Diga para o seu irmão Deus Ele não fugiu do controle Aleluia É Certa vez Jesus Ele ministrou uma palavra para os seus discípulos Ele disse assim Olha, quando feriu o pastor Todas as mulheres se dispersam Ou seja, elas se espalham E Pedro, cheio de coragem, disse Mestre Ainda que todos te abandonem Eu não vou te abandonar Aleluia Jesus conhecendo o Pedro Ele disse Ainda que o galo grande Três vezes todo ele é grato A Deus É verdade Queridos Tem pessoas que estão dizendo que está do seu lado Mas no momento que você mais precisa Ele foge Deixa você sozinho Aleluia Aleluia A hora que você precisar de uma uma expedida Não vai ter Mas eu louvo a Deus porque quando todos te abandonam A ela é Tua Mãe É voltando Senhor Assim me tornarei Ele é tarabatão, tarabatão Ele é barato Ele é barato Ele é barato Ele é barato Aleluia 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 Jesus Mas tem uns irmãos que não abrem mão Vamos lá, vamos orar, meu querido Vamos pagar preço Deus é que é o cativeiro Deixa eu profetizar na sua vida Tem irmão que faz isso Você não está sozinho para te ajudar em oração Eu vou levantar madrugada Eu vou buscar pela bola Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão Glória a Deus 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 Aleluia Oh Espírito Santo da merda Como Deus deu uma coroa Ele resolveu te honrar Ele sabia Vai só pra vento Você vai ficar cabisbaixo vai Você vai pensar e desistir vai Mas vai chegar o momento Que eu vou dizer que eu sou da tua vida Boa, alegria Vai chegar o momento Que eu vou te enabar Vai chegar o momento Que eu vou dizer Seça a vida Tagore Oh, meu Deus Tá rala aí Darabatã, tô sério Vai ser salvento 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 Tagore Vai ser salvento É salvento É salvento É salvento Eu sei até pra onde você suporta Que Você disse Eu não sou fraca Eu não consigo Mas Deus tá dizendo Que você consegue Porque eu tô junto Te chamando Aleluia Glória a Deus Sozinho Nós não podiam conseguir Mas se Jesus Meu Deus, se Jesus Estiga no controle, querido Pode ouvir a humilhação Não pode ouvir calúria, querido A glória Mas eu te pego E te tira por si Deus te sustenta Na mão dele Na hora que Deus quiser, querido Muda o quadro De uma noite para um dia Você vai dizer Já deu uma pena essa humilhação A este preço Já foi falado para Davi receber a coroa E foi um processo, querido O processo de Deus Dói Mas quando Deus tem uma chamada na tua vida Você não pode desistir Quando Deus te chamou Ele já sabia O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia eu falharia O medo O medo que atingiria O medo que atingiria Porque a glória é dele, e tudo é pra ele, e sua mente dele não parará. Senhoras e senhores, essa tal não é um ensaio. Queridos, pro final das aulas eu chamo aqui toda a Joana, amém? Glória a Deus. Poco no campo. Não pense em palavra, não pense. Quando você estiver fraco, Deus ele me sustenta. Jesus sabia que o Pedro ia negar ele, mas mesmo assim ele escolheu o Pedro. Eu vou dar pausa. Eu não estou incentivando você, rapaz, eu estou dizendo. Mesmo que a gente erra, Deus, ele pode nos perdoar. Gente, ele está bem andada. Na hora que a gente parar e pedir perdão sincero do coração, Deus diz, eu estou contigo. Aleluia. 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 Óbvio. Óbvio que você foi frustrado. Eu vou te dar um do meu peixe. Aleluia. Aleluia. Ele lançou a rede Ele não descolou Mas Jesus Apareceu, quando Jesus Lança uma palavra, querido Sai da frente Inimigo Porque vai ter que se cumprir Oh, maravilhosa Pera, João, por favor Pera, João, por favor Pera, João, sai da frente, João, Pedro Só vem desde a boa parte do Senhor Amém